Música Há foi um exercício de direito no dar cidadão, e a suco-loi-huno, posto administrativo ao sul, município de Viquequem. Se festaram o maior general, FFDTL, tenente-general Falo Ratelhaek, russo para cidadão síria e território nacional, nos diaspora, a responsabilizar o voto de qualquer partido político. Enquanto falamos sobre o partido político, se rejeitar a vitória e a festa da democracia atinana, a estabilidade do povo e o Timor-Larantama, o povo se mantém com as atividades de lor. Hoje, o direito cívico é realizado o Timor-Larantama, e depois, o primeiro vez. Há um sozinho de Itaú, e depois, desde 1999, há um referente para a independência, há uma experiência para que seja o que é um direito cívico, é um cidadão que é o 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 que é. Desde o presidente, também, a população, e, então, eu estou fazendo o direito para a votação. É um lugar humano, um sentimento normal, é orgulho e outra. Também em 2023, o povo matou a vida, a vida civilizada, a vida civilizada. Não tem que ser digno, a responsabilidade, a educação não tem que ser liberada. Não tem que ser liberada. Comunidade e referem os seus partidos políticos, não tem que ser vencedor e eleição tinaném. A tua bela insulta mal bebe, mas tem que matar o povo nem morrer. Dizerte a minha, agora bem. Lá no governo minha, a tua votá, eu tinha raio, eu digo ministro, a minha amorto, o acabamento, a minha amorto, a minha amorto. E se o IDNB, nós temos que ter amorto, servicia amorto, paré pouco o que é, valo estrada, valo o IDNB, mas a estrada, quer ser amorto para a aula, arranha como a velhidade, A total votante é a Suculai Juno, Hamutukriung Ida, Atostolo e Itunuluresinhat, o centro votação Hamutukat. Suculai Juno composto se Aldeia Lima, Hanesan Samaliu, Walawau, Liawai Oli, Kailatulale, Nouwai Hedam, Januari Saban, Jemen.